Continuando aqui, João Vitor, faça um exemplo de gravação mostrando as etapas, isso ajudaria bastante a galera. Realmente, não para esse vídeo, mas fica uma sugestão, realmente gostei da ideia de mostrar como fazer as etapas de gravação. Se bem que isso aí é meio complexo, porque também não é tão simples assim. Para usar a Q8 para gravar, é bem simples, ela já gravou com o microfone dela mesmo, eu coloco a minha guitarra aqui na minha mesa de som, ou no caso a interface, o playback roda do meu computador, que manda o som para a interface, lógico, e eu nivelo, já deixo nivelado aqui, eu monitoro aqui pelas minhas caixas de som, o volume entre a guitarra e o playback, está tudo certinho, então a saída de fone de ouvido da interface, eu mando para a entrada de áudio da Q8 e gravo, e já está valendo, entendeu? É praticamente isso com a Q8, então não tem segredo, a edição de vídeo se torna muito simples, então na Q8 eu vou ter a minha voz gravando aqui em tempo real, e também gravando algo já com playback, com a guitarra, tudo com gravação interna. A única observação que você deve ter é que você não pode deixar as caixas de som aqui muito alta, porque as caixas de som vão entrar pelo microfone da câmera, então o ideal é você deixar baixinho o suficiente para você ouvir, ou você usar um fone de ouvido e zerar a monitoração externa aqui para o microfone da câmera não usar. Ou você pode cortar o volume do microfone da câmera, você vai lá no botãozinho dele e baixa o volume, e aumenta o volume da sua monitoração externa aqui e toca ouvindo pelas suas caixas de som, e a câmera vai gravar somente o que ela está recebendo da interface de áudio, é bem simples mesmo. Queria saber sobre a Q2N aqui, tem como ver o retorno da imagem quando eu estiver me filmando, ou tipo conectado em um monitor? Sim, tem como fazer isso. Ah, mas eu não estou vendo como, essa câmera é muito pequena, como é que é isso? Ela tem uma saída mini HDMI, esse cabo que eu saiba, esse cabo não acompanha, mas é fácil de você encontrar esses cabos em lojas de informática. Então se você tiver um monitor aí extra, você pode conectar e ter o retorno da imagem por essa saída aqui, beleza? Ela não tem o display que vira e depois você inverte assim para ficar se olhando como a Q8. Deixa eu ver aqui, Kelvin Souza, ele perguntou, desde que começou a usar outra câmera, eu achei algo desagradável demais. O áudio da câmera é de muito boa qualidade e isso foi ruim, kkkkk. Digo isso porque quando você toca, sua guitarra está conectada também em sua placa de som, mas soa muito também o som das palhetadas no aço da corda. Fica aquele som misturado da guitarra que passa pelo seu drive, ou sei lá o que você usa, e o microfone da própria câmera, que capta também as batidas das cordas. Kelvin, isso aqui é realmente uma consequência de quando você grava áudio interno e também tem um microfone ligado para capturar a sua voz. É comum sobrar o barulhinho da palhetada, entendeu? Mas isso pode ser facilmente corrigido você baixando o microfone da câmera. Só vai ser mais complicado caso você esteja, digamos, fazendo uma videoaula onde você precisa estar falando junto com aquilo que você está tocando. Então realmente vai ter que ter uma sobra. Mas é isso, cara. Infelizmente, se o barulho da palhetada incomoda, poderia realmente resolver dessa forma. Mas no caso de ser simultâneo, um processo assim, eu acho que realmente não tem como evitar. A menos que o microfone fique mais longe, mas aí você perde a captação da sua voz. Enfim. Rock in Heaven Brasil. Esse cara aqui tem um... O canal dele é muito legal. Tem muito conteúdo de pedaleira, de comparação de pedaleira. Bem legal. Para vocês aí que gostam de comparação, eu particularmente já falei logo que eu não vou estar fazendo vídeo de comparação de pedaleira. Eu já dei minha opinião, já me posicionei lá. Eu prefiro explorar os recursos das pedaleiras da Zoom, que é a parceria que eu tenho, do que ficar fazendo comparação com outras pedaleiras. Então, por eu ter patrocínio, eu não acho ético fazer comparação da marca que me patrocina com pedaleira concorrente. Fica até suspeito, né? Ah, ele está tocando, mas ele é da Zoom, não sei o que. Acho que ele fez de mal para outra pedaleira soar ruim. Então, eu prefiro nem fazer isso. Prefiro explorar os recursos do produto e dar mais opções, dar mais ideias para você configurar o seu produto que tenha igual o meu, né? A mesma pedaleira. Te dar mais ideias para você usar melhor o seu produto. Mas, enfim, o Rock in Heaven Brasil tem muito conteúdo legal. Inclusive, meu amigo, eu acho que essa câmera seria muito legal para você aí. Você é do Rock in Heaven Brasil, eu não sei o nome do rapaz lá. E eu já vi ele fazendo um teste lá com a G5N, muito legal. E olha, tá assim, deixa eu ler a pergunta do rapaz, né? Vou perguntar também. Eu tenho um SM58 que uso direto. Você já testou se dá a diferença entre estar ligado no áudio da interface, ou na mesa, ou na câmera? Valeu. Olha, eu nunca testei, nunca parei realmente para testar, mas eu acredito que não vai ter diferença, sim. Se você tem uma mesa, eu acho que fica até melhor você logo colocar na mesa, que lá você já faz algum ajuste de grave, agudo, e depois de lá você manda para a câmera, né? Porque se você pegar o microfone e vir direto logo para a câmera, apesar dela suportar, porque ela tem duas entradas balanceadas, XLR ou P10, ela vai receber de boa tanto o 57, que é o microfone dinâmico, né? Como o microfone condensador, daqueles que precisam de Phantom Power. A própria câmera já fornece o Phantom Power para o microfone condensador. Então, o microfone vindo direto para a câmera, o que você não vai ter é um recurso de equalização. Se ficou agudo demais, se ficou grave demais, você não tem como controlar. Então, eu acho ainda mais viável você passar pela mesa, configurar direitinho, já deixar tudo regulado, e mandar para a câmera já o som final. Até mesmo porque quando você terminar de gravar, o vídeo e o áudio já está tudo certinho, entendeu? Ricardo Luiz Ricardo Brito Ribeiro. Hoje em dia as câmeras de celular são muito boas, realmente, muito boas mesmo. Eu tenho um iPhone e a imagem dele é sensacional. Pode fazer uma comparação de imagens? Até poderia fazer, inclusive isso no YouTube tem, eu vou colocar uns links aqui. Mas olha, o que eu posso logo te adiantar em relação a comparar a imagem da Q8 com os celulares? Lembra que eu falei anteriormente sobre o detalhe aqui dos cantos arredondados, do ângulo de visão que ela capta mais? Então, isso é um estilo de imagem específico da câmera, entendeu? É o estilo dessa lente que ela usa. Uma imagem de celular, ela vai ter mais, como é que eu posso dizer? Mais um, mais um que eu digo assim, ele é mais... Não tem essa abertura toda. Ao invés de estar aparecendo isso aqui e tudo, ele estaria pegando um ângulo mais fechado, tipo aqui no começo, bem aqui nesse final aqui do amplificador, até mais ou menos por aqui. Não teria isso aqui tudo, entendeu? Então, varia, varia começando logo pelo campo de visão, o estilo da imagem geral. Então, isso pode te agradar ou não, entendeu? Então, eu acho que não seria muito justo fazer esse tipo de comparação, porque são estilos de imagem diferentes e vai depender do gosto da pessoa, entendeu? Teve um rapaz, até que eu falei aqui, ele não curte muito esse lance dos cantos arredondados. É só dar um pouco mais de zoom na câmera que já ameniza bastante. Então, vamos lá, gente.